Juliette sobre selinho em Sara, não era eu Segundo o site UFO Chico do BBB para a Vida, nesta terça-feira de novembro, a campeã do BBB 21, Juliette, comentou sobre os fracas da última segunda-feira, quando ela deu um selinho em diversos participantes da sua edição do programa, incluindo Sara Andrade. O acontecimento ocorreu em um show do cantor Dilsinho, que se apresentou após a vitória da seleção brasileira contra a Suíça. Além de Sara, a nordestina foi vista distribuindo selinhos para Pocah e Bill Araújo, seus ex-colegas do reality. Nesta manhã, a paraibana apareceu em seus stories, quero saber se anotaram a placa de ontem. Em seguida, cantarolou, não era eu, brincou ela, referindo-se à noite anterior. Ela também escreveu a mesma frase em seu Twitter. E é isso, se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Qualquer novidade, eu estou postando aqui. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.